Olá gente, eu sou Norberto França e hoje eu vou falar um pouco sobre o upgrade que eu fiz do MODX para o MODX Plus ou MODX Plus. Eu já fiz um vídeo, já tenho um vídeo aqui, vou deixar o card em algum lugar aqui para vocês assistirem um vídeo sobre o MODX e ao longo de quatro anos eu já trabalhei bastante com ele, gosto bastante do instrumento, eu tenho uma consultoria em tecnologia aplicada à música, instrumentos musicais e afins e aí lá eu atendo muita gente com dúvida também no MODX e a intenção desse vídeo é responder aos colegas que me perguntam e eu tenho um link de uma forma mais rápida, mais fácil e mais objetiva para responder esses colegas de forma direta, né? Assim a gente ganha tempo, eu ganho e vocês ganham também, né? Então o meu principal motivo de fazer o upgrade dessa máquina para essa foi o ganho de espaço na memória flash. o MODX, o MODX ele tem 1GB e o MODX Plus tem 1,75 e mais 750 MB de espaço para samples e amortias e áudio que você quiser colocar lá, né? Você pode colocar uma trilha de áudio e tocar junto, né? E no meu caso eu uso samples e eu estou desenvolvendo há um ano e meio eu uso samples em áudio binaural, que até agora são de uso pessoal, mas eu também trabalho com algumas empresas que a gente negocia samples para elas não apenas musicais, mas samples de sound design, com efeito, etc. Então não apenas para aplicação musical, é bem variada. Eu, hoje esse canal é um canal de artista, eu tenho dois canais, os dois, ambos são canais de artista, eu lanço meus álbuns aqui no Norberto França e lanço no Relaxando que é um projeto de ambiente music, new age, de músicas relaxantes e tranquilas. Então, é, isso aqui eu tenho uma playlist dedicada, uma playlist chamada equipamentos para falar um pouco dos equipamentos e da minha experiência com esse equipamento que eu gosto, que eu uso há algum tempo, né? E o ModX é um desses equipamentos que eu amo, né? Como eu falei na, tem um outro vídeo aí falando da minha história do upgrade desde o montage e o outgrade também eu tive o montage 6, tive o montage 8 e todos os MODX até agora, 6, 7, 8 e agora o Plus então eu conheço bem essa máquina ao longo desses 4 anos essa versão do Plus é a 1.0, que é exatamente igual a 2.6 ou 2.5 alguma coisa do ModX normal então não existe um upgrade. Então, também tem um upgrade, existe um upgrade extra também da polifonia, né? Esteticamente, eles são muito parecidos. Existem as diferenças na lateral, que um é preto e o outro é um grafite acinzentado, né? no primeiro, e a polifonia do sistema FM, né? Da síntese FM dele, dobrou, né? Então aumentou a polifonia e eu vou entrar nesse ponto da polifonia e da síntese, por quê? Como eu falei, eu estou trabalhando com áudio binaural, esse áudio binaural em várias camadas o que é o áudio binaural? É um sistema de áudio imersivo estéreo, certo? Não é aquele Dolby Atmos, que você tem vários elementos em várias caixas não, você consegue, ele é audível em estéreo preferencialmente usando fones que cubram a orelha totalmente o In-Ear, ele não funciona muito bem algumas pessoas nem conseguem sentir a diferença normal do estéreo 2.0 com duas caixas para o binaural com fones In-Ear, né? Aqueles internos que você coloca no orifício do ouvido do ouvido e aí, gente, aquele que cobre a orelha, aquela orelha tem um formato e esse formato da orelha, né? É que nos ajuda, ajuda o cérebro a perceber o espaço ao nosso redor, né? Então, se você ouve um barulho ali atrás ou ali na frente, ou em cima, ou embaixo o que te ajuda a perceber essa distância, né? É o formato da sua orelha e o espaço todo Então, o áudio binaural, ele simula isso Então, você usando um fone de ouvido daqueles que tapam a orelha toda esse som, ele vai ressoar de uma forma diferente dentro e aí você vai ter uma percepção um pouco diferenciada do convencional em duas caixas Eu, particularmente, trabalho com áudio binaural não tão radical em efeitos Por quê? Porque eu também penso em quem vai ouvir só com as caixas como eu trabalho com uma música relax Então, é importante que esse efeito panorâmico seja também confortável em áudio 2.0 que é com duas caixas normais estéreo Então, outro detalhe Esses samples que eu faço eles começam em uma camada mas eles ganham outras camadas então, porque eles vão se movendo cada tecla ela tem um movimento e isso, às vezes, vai passando não é um movimento parado, estático de L, R, o centro não ele passa, passa por trás passa pela frente passa por baixo passa por cima então, ele vai passando e cada sample ele está usando um sistema diferente de mensagem às vezes então, como eles são multicamadas um sample está com um efeito aqui o outro está com outro aqui outro com outro efeito aqui então, cada camada pode estar espacialmente com outro efeito então, quando você ouve você tem esse efeito e movimento do timbre que tipo de timbre eu uso isso? eu uso muito em cordas em pedes em efeitos em texturas é para dar um conforto e aí eu uso o piano central ou o violino central algum instrumento central é o sistema de panorâmica normal mas junto aliado ao sistema imessivo então, como eu preciso de muitas camadas para esses samples e esses samples eles são feitos tecla por tecla no mínimo com intervalo de dois semitons né de dois teclas por aí em base e aí o que acontece eles vão se movimentando e aí eu tenho um sample com uma camada eu tenho outro sample com outra camada e velocity diferente então muda também de acordo com com a pressão do seu toque na tecla não é nem o after touch é o toque mesmo dos velocities né então isso muda também porque dá uma sensação de espaço e dentro das performances do MODX eu misturo também isso né e um dos recursos que eu tenho também aí é interno do MODX esse sample ele já é gravado com áudio emissivo e dentro do MODX do MODX Plus eu acrescento os efeitos então são efeitos de reverb efeitos panorâmicos efeitos variados e os efeitos panorâmicos do próprio MODX também me ajudam pra caramba por quê? porque eu uso pads e texturas em FMX que aí a polifonia também dobrou né no Plus é para somar aos samples em binaural então isso dá mais corpo né a todo esse meu essa minha performance dá mais corpo e dá movimento também e geralmente um movimento diferente então é totalmente diferente do movimento do efeito em binaural então o motivo principal de ter comprado é o MODX Plus foi exatamente o aumento da polifonia e principalmente do espaço de memória flash mas tem existem boatos né que aí eu não sei se realmente é se tornarão verídicos então a gente só no futuro nós saberemos mas dizem que aí a Marra vai lançar novos motores de síntese para esse teclado para o MODX Plus porque dizem e como isso surgiu é antes do lançamento dessa máquina aí a Marra pediu uma patente renovou uma patente da síntese AIN a síntese AIN ela ficou muito famosa na década de 90 com a N1X que é um virtual análogo é uma síntese que simula instrumentos analógicos né e muito poderosa por sinal ela também veio em alguns teclados como o o o EX5 teve o AIN 1X né o EX5R que era o rack também o módulo também saiu em placas aquelas plaquinhas PLG que eram usadas no OTIF no S30 e no S80 né aquelas placas PLG que hoje são uma raridade e são bem carinhas então elas não só acrescentavam timbres prontos elas acrescentavam uma nova forma de síntese no alto aclado né então dizem é os boatos né que por causa dessa dessa desse requerimento de patente da AIN novamente pode ser que seja um novo motor ou um novo teclado né para esse sistema logo que saiu o MODX Plus esse boato surgiu eu até acho que eu comentei no meu Instagram sobre isso que eu tinha que eu tinha lido eu achei super interessante mas por que que não saiu ainda porque isso vai sair com atualização de firmware mas por que que não saiu ainda porque hoje é o poder de fogo do MODX ele é semelhante ao do Montage que é seu irmão maior e com hardware mais robusto né as características físicas do hardware são gritantes ele é inclusive é muito mais pesado e esse é o motivo principal de eu ter optado pelo MODX e não ter continuado com o Montage o Montage é bem mais robusto mais pesado e tem um conversor de áudio é bem poderosíssimo é maravilhoso então mas é bem pesado e eu tenho uma hérnia apesar de estar mais robusto mais mais forte não gosto de brincar com isso porque a hérnia dói pra caramba voltando é dizem que vai acrescentar mas por que que não fez isso ainda né porque se fizer isso hoje com o MODX ele vai se tornar mais poderoso do que o Montage atual então provavelmente o que eles falam é que estão aguardando um novo Montage ou um Montage Plus né alguma coisa que venha ou acrescentar um novo Montage ou uma nova série de Workstation existem muitas críticas ao sistema de sequência do Montage né que é um sequência por pattern então o pessoal gosta muito de usar aquele sequência linear semelhante a um tape tape deck né que é o que a gente usa nos softwares hoje então pode ser que englobe tudo isso que tenha um sequenciador linear dentro uma nova máquina novos recursos sabe lá até recursos binaurais né já tem marcas fabricando instrumentos em áudio binaural sabe lá se a Yamaha também não vai inovar com uma Workstation até combina oral né então gente esses foram esses foram os motivos que eu optei e eu realmente espero que a Yamaha lance novos motores né para o MODX porque ele eu já achei ele super poderoso é a minha Workstation de confiança eu tenho outros aqui eu tenho Nautiz eu tenho outro eu tenho o Everstate também da Corrie que é super poderoso eles têm memória flash também grande mas eu me sinto muito seguro muito seguro mesmo usando o MODX e montei já ao longo desses 5 anos desde que eu comprei o primeiro montei e depois que substituí pelo MODX então o card do primeiro vídeo está por aqui né já apareceu eu vou deixar também no final aqui o card e o link da playlist de equipamentos tá para quem quiser assistir outros outros comentários meus então basicamente é isso eu já estou com uma semana usando esse teclado né como já dominava bem o MODX o MODX é igual então estou bem feliz satisfeito e recomendo sempre aos amigos na minha consultoria em tecnologia aplicada a música instrumentos musicais e afins um grande abraço a todos Deus abençoe